O auditório do NEBAN Ayrton Senna da Silva foi palco para a abertura da Semana Agro, realizada pela Faculdade Santa Bárbara de Itatuí, a FAESB, nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. A realização desta semana é a de apresentar as tecnologias e as inovações do mercado aos alunos, como nos explicou o Tiago Fonseca, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade. A Semana da Agronomia é um evento que a gente faz para os alunos, pensando na formação, uma formação mais extensionista, uma formação mais acadêmica para eles. A gente busca uma formação diferenciada, já que no dia a dia da sala de aula a gente tem que cumprir o currículo mínimo, a gente traz as novidades para eles. Então, pensando nessas novidades, a gente trouxe um panorama bastante atual sobre a questão da fitossanidade, da produção animal, da produção de aves e suínos, da parte de micro-organismos benéficos para a agricultura. E, como todo ano, a gente vai fechar com as apresentações de iniciação científica do curso e de trabalhos da turma do segundo semestre. O curso de Agronomia da FAESB teve início em 2008 e foi o terceiro curso implantado pela instituição. Hoje já é um dos mais requisitados na região. Atividades extra-classes são realizadas em várias oportunidades ao longo do ano. Além dessa semana especial, por exemplo, podemos também destacar o chamado Dia de Campo, na fazenda experimental da FAESB. Bom, além das visitas técnicas, as práticas em laboratório, nós temos também o Dia de Campo, que é realizado no primeiro semestre do ano. E uma surpresa, uma novidade, digamos assim, o ano que vem, nós vamos fazer o Dia de Campo em uma área que nós adquirimos recentemente. E acredito que vai ser um marco para esse curso em nossa instituição. Na cerimônia de abertura dessa Semana Agro, uma homenagem foi entregue ao engenheiro agrônomo Armando Petinelli Jr. Trata-se de um tatuiano entre os grandes nomes da área, com grandes serviços prestados à comunidade agro. Para a gente é um motivo de muita honra, muito orgulho, né? Porque nós temos agora uma faculdade de agronomia aqui em Itatuí. Então, a faculdade, nesse evento que eles estão promovendo agora, a Semana Agronômica, né? Eles lembraram da gente, né? E a gente está muito contente, muito feliz de receber essa homenagem. É uma homenagem que está sendo uma homenagem em público, né? Vamos falar a verdade, em público. E levando ao conhecimento dos alunos da faculdade, né? Para saber que Itatuí tem alguma coisa importante na área de pesquisa, na verdade, de produção de semente, na verdade. Então, para nós é uma honra, a gente se sente bastante lisonjado, né? Com esse tipo de homenagem. É bastante gratificante, tá ok? A Semana Agro acontece até sexta-feira, dia 18 de outubro, com diversas palestras e debates sobre o atual momento e o futuro da agricultura no país. O que é o futuro da agricultura no país? O que é o futuro da agricultura no país?